O terror dos modinhas O bico não entende nada, também nem quero explicar Tô correndo de invejosos, é porva, fudido que quer me atrasar E as enfeitas se joga e quer ter uma condição Ando com tanta mulher que geral que comenta que sou cafetão Mas de amor eu tô fora, odeio apelação Só amo minha coroa que não me abandona em toda condição Hoje eu forgo mesmo, amor pra minha quebrada A vida me ensinou que caráter é ter humildade dobrada Quer pagar de bandido pra você, deixa o ditado Vida louca de verdade tem dignidade, está lá no trabalho Vida louca de verdade tem dignidade, está lá no trabalho Vida louca de verdade tem dignidade, está lá no trabalho Investi no meu sonho, uma bolada de letra Destranquei meus pensamentos, hoje eu tô bonado, cheio de naveira Hoje o pai tá no auge, virei até empresário Cada placa investido estoura os maços das notas de galo O bico não entende nada, também nem quero explicar Tô correndo de invejosos, é porva, fudido que quer me atrasar E as enfeitas se joga e quer ter uma condição Ando com tanta mulher que geral que comenta que sou cafetão Mas de amor eu tô fora, odeio apelação Só amo minha coroa que não me abandone em toda condição Hoje eu forgo mesmo, amor pra minha quebrada A vida me ensinou que caráter é ter humildade dobrada Quer pagar de bandido pra você, deixa o ditado Vida louca de verdade tem dignidade, está lá no trabalho Vida louca de verdade tem dignidade, está lá no trabalho Vida louca de verdade tem dignidade, está lá no trabalho DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas O terror dos modinhas E as enfeitas, nós temos que ter uma condição O terror dos modinhas E as enfeitas se joga e quer ter uma condição E a vida me ensinou que caráter é ter humildade dobrada Quer pagar de bandido pra você, deixa o ditado Vida louca de verdade tem dignidade, está lá no trabalho E da louca de verdade